Fala galera, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Aqui na minha cidade tá um frio lascado, meu nome é José, sou do canal José GDC e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que todo mundo pergunta, todo mundo tem, que é o que é o IP, o que raios é o IP e minha máquina tem endereço de IP, meu celular tem um IP, hoje eu vou explicar pra vocês tudo isso nesse vídeo aqui e também nesse vídeo eu vou explicar como achar o endereço de IP de alguém, tá? Ó, mas antes de se inscrever aí no canal, já deixa o seu like e compartilha o vídeo aí que ajuda bastante o canal, valeu! Bom, galera, antes da gente entender o que é o IP, a gente precisa entender o conceito da palavra IP, em inglês significa Internet Protocol, tá? Traduzido aqui pra português do Brasil, significa protocolo de internet. Bom, galera, o IP nada mais nada menos do que é basicamente o DNA da sua máquina, tá? O DNA do seu aparelho ou o DNA do seu equipamento eletrônico, tá? Qualquer equipamento eletrônico, aparelho eletrônico ou outra coisa que seja eletrônica tem um IP, tá? E basicamente esse IP é como se fosse o DNA, né? Um registro ali da sua máquina, tá? Sua TV tem um IP, né? Sua TV Smart tem IP, seu celular tem um IP, seu computador tem um IP, seu notebook tem um IP e um monte de outras coisas também. Aí beleza, mas você vai me perguntar assim... Mas José, por que o IP é uma coisa tão protegida, uma coisa tão secreta que ninguém pode saber se é o IP? Bom, galera, por uma simples questão, tá? O IP da gente, do nosso celular ou do nosso PC ou de qualquer outra coisa, ele é o DNA do nosso equipamento eletrônico, né? E se você descobre esse endereço de IP, você consegue basicamente acessar a localização desse aparelho, onde ele está no mundo, você consegue também acessar informações desse IP como servidor e algum outro servidor que tá fazendo parte desse IP. Vou dar um exemplo, ó, o IP tal, 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 ele tem um servidor da Claro, ele tem um servidor da TIM, é por isso que é uma coisa tão secreta assim, porque é uma informação protegida da gente, tá? Se as pessoas descobrirem, né? Se as pessoas com más intenções descobrirem o nosso IP, elas vão conseguir achar endereço de onde a gente mora, elas vão conseguir achar servidor, né? Que seria claro, TIM, NET, Oi, sei lá, várias coisas, e é por isso que é uma coisa tão protegida assim, tá? Bom, galerinha, agora que eu sei de tudo isso, a gente vai aprender agora como achar o endereço de IP, mas vale lembrar que pra achar o endereço de IP de alguém, você precisa estar com alguma intenção, e eu vou dar duas intenções pra você no caso de você querer achar o IP de alguém, às vezes você tá querendo procurar um perfil falso na internet ou alguém que tá com má intenção, beleza? Vale lembrar também que procurar endereços de IP na internet é crime, tá? Você tem que estar com alguma intenção por trás, se você expor esse endereço de IP na internet, também é crime, tá bom? Bom, galerinha, eu vou citar aqui três exemplos de como achar o endereço de IP de alguém ou de alguma coisa pela internet, tá? Bom, o primeiro deles é a consulta RUIS, tá? W-H-O-I-S. O que que é o RUIS? Se você colocar na pesquisa lá no Google e digitar consulta de RUIS, vai aparecendo um monte de sites que disponibilizam essa consulta. Aí você vai lá, coloca o endereço de IP ou de um site, alguma coisa do tipo, se você colocar o endereço de um site, um endereço de IP, ele mostra lá informações do endereço do site, como IP e as informações também da pessoa que está por trás desse site, tá? E também, se você colocar o endereço de IP, ele vai mostrar pra vocês algumas informações extras do IP, tá bom? Bom, galera, a segunda forma de como achar o endereço de IP de alguém, eu acho que é a forma mais simples que tem, é pelo site do IPlogger ou o aplicativo IPlogger, tá? Esse aplicativo é muito simples de usar. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar algum vídeo na internet ou algum site, copiar esse link desse site ou desse vídeo e colocar lá no IPlogger. Ele vai transformar esse link que você colocou em um link que quando a pessoa clicar, né, a pessoa que você está querendo achar o IP e clicar, vai aparecer o IP dela na barra estatísticas do aplicativo ou do site, tá? É só você ir na barra estatísticas, vai estar lá o IP da pessoa que clicou. Aí, basicamente, é o seguinte, esse daí é só pra você descobrir mesmo o endereço de IP da pessoa, tá? E aí você consegue ir lá e achar as informações do IP, tá? Você manda pra pessoa que você está achando que é um perfil falso ou uma pessoa com má intenção e aí você descobre o endereço de IP, tá bom? Bom, e essa terceira opção que eu vou dar agora pra vocês é se caso você já sabe o endereço de IP da pessoa. É um site que se chama Localiza IP. Você pode colocar no Google aí, você coloca Localiza IP, vai estar lá o site. Aí você coloca o endereço de IP da pessoa, ele acha a localização de onde está esse IP e o provedor. No caso, vamos supor, claro, NET, telefônica, essas coisas, tá bom? Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Já se inscreve aí no canal, já deixa o like. Vale lembrar também que esse vídeo é pra fins educativos, tá? Expor endereço de IP de alguém na internet é crime, então não faça isso. Eu vou ficando por aqui, já deixa o seu like. Valeu, canal José GDC, canal de todos os gostos aí. Tutoriais, estilingue, games, curiosidades e outros afins. Valeu, fui!